O que é que a mãe está? Olha que bonitinho, que bonitinho. Aí ele vai funcionar errado, né? É... Tá vendo? Tem que comer, tá forte, né? O que vem do depilador? Tá ligado? Tá ligado. Agora bota para girar. Pirar. Vixe, como ele está funcionando, direitinho, coisa boa né, funcionando todinho. Obrigado.